Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos testar o Brabo, o lançamento comando feito no eixo bruto, é isso mesmo, Galebão? É isso aí, galera. Diz que esse daqui, mano, é o mais silencioso que vai ter no Brasil. É isso aí mesmo, já foi. E a gente tá com um cliente, mano, vou falar, tipo, o nome correto. Um cliente chato. É. Que não gosta de barulho. Verdade. Essa brose aqui, vamos explicar a situação dessa brose aqui. Então, estamos aqui, Galebão, com essa brose. Ó, aqui tá o comandinho desenvolvido. É isso aí. Tá, ó. Tá aqui, filézinha. Esse aqui é um comando feito em eixo bruto. Temos esse comando pra venda, só entra no link que está na descrição. Você vai direto pra compra desse comando aqui. É isso aí, galera. Esse comando aqui tá nessa moto, o cliente já colocou num outro oficínio, num concorrente. Isso, já tem um comando preparado. Isso. Não conversei com ele sobre desempenho, mas provavelmente deve ter que dar desempenho a moto. Claro, com certeza. Teria que dar. Porque é comando, dependendo do barulho ou não, um pouco de desempenho dá. Claro, lógico. Tem um comando que ganha 0,2 cv, tem um comando que ganha 0,2 cv, tem um comando que ganha 1 cv. 2 cv é a média, né? 1,5, 2. 2 cv. É o máximo, né? 3 cv ali em algumas motos. Desde que a moto esteja sem nenhuma alteração, só a troca do comando, geralmente é mais ou menos esses ganhos aí, né? E, mano, ele tá descontento com o barulho aqui, né? Acho que potência ele não reclamou, mas ele tá descontente com o barulho. É isso aí. Ele quer um comando que fique parecido com esse potência, né? Ou talvez um pouco menor. A gente vai fazer o teste agora. Sim. Só que ele quer um bagulho sem barulho, carvão. Vamos fazer acontecer, né, galera? Sem barulho. É isso aí. Então, Marcos, vamos passar o antes e depois. Ligue primeiro pra galera ver o barulho que tá o comando. Filma aí, de pertinho do motor. Vamos ver. Olha o barulho, rapaziada, ó. Então foca bem no antes e depois do barulho, né? Tá vendo, ó? É, nós acostumados, pra mim, tipo, mano, é o normal, tá ligado? É, 160 já é barulhenta, né, meu? Não é? Mas vamos encarar esse desafio aí e vamos mostrar pra galera. Demorou. É, galera, tá fazendo barulho, mas dentro da preparação, esse barulho é aceitável. Mas é um cliente que não quer esse barulho. Então a gente vai tentar resolver o problema dele. O nosso comando do orçamento aí é o comando efeito e eixo bruto, tá, galera? E vamos ver o desempenho, se a gente vai conseguir empatar ou até melhorar esse comando que já tá aqui na moto dele. E aí, Caibão? Você viu aí o gráfico? Ah, a motinha, mano, é... Eu acho que a taca, né? É, é originalzinha. Então, a gente não sabe como que tá o ajuste também. Parece que tá meio no SS, então vamos... Vamos ver se o comando casa melhor também. Vamos ver que cavalaria aí, mas não deu 15 cavalos. A perna tá bem gasta, a roda tá um pouco torta. Aí, galera, 14.9 cavalos, mano. Quase beliscou os 15 cavalos, ó. 14.14.5... Beliscou os 15 cavalos. Vamos ver se com o nosso comando, ó. É isso. Então, eu mesmo passo um pouquinho dos 15 cavalos, a moto já tem comando, né, mano? Sim, vamos deixar esfriar agora o motorzinho e tal. A gente faz a troca bonitinha, esquenta ele de novo e passa na mesma temperatura aí pra não ter diferença. É isso aí, então, galera. Vamos esperar a moto esfriar. Vamos colocar o nosso comando. Comando desenvolvidinho, enche o bruto. E vamos pro teste pra ver. Mas o cara tá focado mais aqui no barulho, tá, galera? O cara tá preocupado com o barulho. Ele quer eliminar o barulho. E é isso que a gente vai proporcionar ele aí. Mas lembrando, tem que ter um pouco de potência junto. Galera, ó. Estamos aqui com a brosa, então, já desmontada. Acabamos de arrancar aqui o comando, ó. Certo? Um comandinho aqui reduzido em cima do eixo original. O cliente tá insatisfeito aí com o barulho. Mas a gente vai instalar o nosso comando aí. Comando lançamento feito em eixo bruto. Mete o marcha aí, Kai. Vai. Monta o trem aí. Aí, galera. Vamos mostrar pra vocês os resultados. Vamos ver como que vai ficar esse barulho. Se vai diminuir o barulho ou não. Vocês viram aí, né? O barulho que tava. Agora, vamos mostrar o barulho que vai ficar. Chama esse aqui. Que a gente vai levar embora. Né? Que o comando é dele. Pagou. E chama. Rapaziada, então, a moto já no dinamão do Kleber. É isso? Bora lá, né? Aí, galera. Vamos ver o resultado. A moto aqui, o motor dele. Não é um motor zero. Não é uma moto zero, né, Kleber? Não, já tem 52 mil km. O motorzinho já tá cansado. Quando a gente, tipo, força ali. Ela dá umas pitadas. Então, tipo assim, já tá na hora de fazer o motor, né? Bora, gente. Fazer o motor. É isso aí. Liga o trem pra nós escutar o barulho, Kleber. Vamos lá. Escuta de pertinho aí. Vamos ver. Ó. É, parece que deu uma melhorada, só que esse motor, é igual eu falei, tá um pouco cansado, Kleber. É, não tem jeito. Pra ficar cansado, ele tá mesmo. Mas um pouco do barulho, a gente já tirou bastante. Ah, mas vai dar pra galera ver bem aí, viu? Isso aí. Agora a gente vai ver a potência. Será que a gente conseguiu empatar ou a gente melhorou o comando que já tinha? Já usava o comando preparado, né? Marcha aí, Kleber. Vamos lá. Galera, ó. A gente já teve um ganho, ó. Ganho pouco pelo, porque a moto já tinha um comando preparado. Então, não é fácil você pegar uma moto, já ter um comando preparado, colocar outro comando e ganhar um monte, né? Uma moto ganhou um cavalo, né, Krabão? Um cavalo. A moto tinha 14.9, ela foi pra 15.9, ó. Isso aí de pico, né? Tá bem ondulada a curva, mas as duas estão iguais também, né? Certo, caralho. Mostra o gráfico inteiro aí pra galera ver. Vamos lá. Puxa no discurso. Aí, ó. Aí, rapazada, como tá o gráfico. O gráfico se manteve na mesma curva, né? Sim. É, igual a gente falou, é um motor que já tá cansado, né, mano? Que poderia ter mais potência essa moto aqui. Eu acho que tem pouca cavalaria, né, Krabão? Por ser o motor original, né? Mas ela veio bem aqui de alta, ganhou bem, ó. Entendeu? Mas, geralmente, uma CG, uma Titan, tem mais cavalaria em questão do escapamento, né, mano? Isso. É muito fino, mano. É, então. Aí, também, não sei se é a saúde do motor. A gente consegue ir na 160, geralmente 17 cavalos com esse comandinho. Mas aí, já com o TBIzinho mexidinho, acertadinho, sabe? Dado um tratinho a mais. Mas, se precisar, a gente acerta trocando o bico na injeção original. É 17 cavalos que vem. É isso aí. A moto tinha 14.9, a gente só trocou o comando sem nenhum tipo de ajuste. A moto deu um cavalo. Um cavalo, é isso aí. E ficou um pouco mais silenciosa. Só que o maior barulho que tá fazendo aqui, rapaz, é o barulho do próprio motor mesmo, né? Mas, é o que a gente tem hoje. Vamos tentar pegar uma moto mais zera. Uma zera mesmo. E daí não tem que falar. Pra gente fazer antes e depois. Aí não tem que falar. Marcha. Beleza? Então, é isso aí, rapaz. Vamos comparar os dois gráficos? Vamos lá, vamos lá. Vamos colocar os dois gráficos aí. Galera, só pra vocês terem uma noção, o gráfico já despregou. Olha isso aí, veio igualzinho aqui, subiu, subiu. Aí onde deu mais cavalo foi lá em cima mesmo, tá vendo aqui? De alta, mostra aí um cavalo. Mostra aí os números pra ver. Vamos lá. Às vezes deve ter ponto aí que ganhou mais de um cavalo. No geral, foi um cavalo. Mas é que não, pera aí. Vamos ver aqui. Calma aí. Tá ruim, essa tela tá meio zoada, né, mano? Tá ruim de enxergar, né? Aí, calma aí. Aí, galera, ó. Dá um zoom aí pra galera ver, ó. Mano, o homem tinha, olha lá, 14.4, foi pra 15.6. Ó, 14.7, 15.7. É, mano, teve parte que veio quase 1,5, mano. É isso aí mesmo. De 1 a 1,5, dependendo do lugar aqui. Mas, ponto geral aí, o gráfico geral ganhou um cavalo de potência. Então, você vê que é um comandinho que não faz barulho nenhum, assim, em relação a um comando feito, né, na máquina. Esse é um comandinho que é feito um CNC, vamos falar praticamente, né, Rick? Isso aí. É, entendeu? E lembrando que esse comando aqui dá pra você usar desde uma moto original até um kit do Z5, né? É isso aí. Legal, assim, com uma potência boa. Muito boa. Então, é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostou e quer adquirir um comando desse, é só entrar na descrição do vídeo. Tem todas as nossas linhas de compra aí, site, vendedor. Tem tudo aí. Certo, rapaziada? Então, a gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchau. Tchau. Tchau.